Deus, glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Pato Senhor, irmãos. Tem alguém feliz com Jesus aí? Deus é bom em todo o tempo. Sua misericórdia dura para todos sempre. Eu fiquei sabendo que o povo mais pentecostal do estado da Bahia está aqui dentro essa noite. Deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria. Poder retornar a esta vigília. A maior vigília do estado da Bahia está impactando aí não só a Feira de Santana, como também o Brasil. E é uma alegria poder estar com vocês aqui essa madrugada. Louva a Deus pela vida do meu amigo, Pastor Matheus, sua mãe e digna esposa, Micaele. Acertei? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela amizade, pelo carinho. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou muito bem recebido. Vocês tratam a gente como príncipe, né? Deus abençoe. Continue prosperando esse projeto e expandindo os horizontes em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus pela vida do Pastor Matheus e Micaele? Glória a Deus. Queridos, quero louvar a Deus pela vida da Pastora Rebeca. Pastora presidente, que tem cuidado do Pastor Matheus, da Pastora Micaele. Uma mulher de Deus, seu marido, sua família. Seja Deus louvado pela vida da serva de Deus. Queridos, eu estou aqui hoje acompanhado de muitos amigos. Pastor Jocsã já trouxe uma palavra aqui poderosa aos nossos corações. Sua mãe e digna esposa. Seja Deus louvado. Já passou aqui Sulamita Alves. E Ricardo, seu esposo também, que são amigos, que eu tenho um carinho muito grande. Está aqui ao lado de Max do Corinho, Samuel Leotério. Meu Deus do céu, irmão. Hoje, no Corinho de Fogo, no Brasil, esses dois aí estão fazendo linha de frente, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês são top demais. Eu não vou falar muito, não. Eu vou deixar daqui a pouco eles dão lugar aqui. Mas eles sabem do meu amor, do meu carinho pela vida deles. Está aqui também, hoje, tendo a honra, né? De, daqui a pouquinho, ouvi-lo. Um dos maiores profetas que eu conheço nesse Brasil. Hoje, Feira de Santana, está tendo a honra de receber um dos maiores profetas desse Brasil. Pastor Marcinho, de Carapicuíba, que daqui a pouco vai soltar o pino da granada aqui. Irmãos, eu sou suspeito de falar, porque eu conheço, conheço a vida, conheço a família. Sou meus amigos pessoais e já recebi no Rio inúmeras vezes. Então, eu sou suspeito de falar. Mas, é alguém que eu amo, que eu respeito. Pastor Marcinho, eu deito a água na mão do profeta. Seja Deus louvado em sua vida. Te amo, em nome de Jesus. Deus abençoe o Gerson. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Já conhecia das redes sociais, né? Hoje eu conheço pessoalmente. Que tenha aí abençoado o Brasil com a sua criatividade. E agora, né? Cheio da graça de Deus. Vivendo um novo tempo na presença de Deus. Prazer te conhecer, viu irmão? Que Deus te abençoe, tá? Vamos fazer essa ponte aérea pro Rio de Janeiro também, viu? Que Deus abençoe sua vida, sua mãe, seu amigo. Seja Deus louvado. Queridos, sem mais, sem mais, sem mais demoras. Eu quero ler um texto com vocês. João capítulo 20. Evangelho de Jesus escrito por João. O Santo Evangelho de Jesus escrito por João. Capítulo 20. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Evangelho de Jesus escrito por João. Capítulo 20. Encontre o versículo. Que está no parágrafo de número 11. Glória a Deus. Eu não vou me estender. Porque eu ainda quero ouvir mais de Deus. Então, logo após a minha palavra, a gente já vai machar aqui, Samuel e Letério. Então, é aquela mensagem de um tiro só, né? João capítulo 20, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Está escrito assim. Mas, Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que tu choras? Ela lhes disse. Eles levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E ela tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Versículo de número 15. Disse-lhe Jesus, mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levastes, diz-me onde o puseram e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre, e você diz, amém. Olhe para mim e redobre a sua atenção. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, Sem dúvidas, Essa é uma das mensagens mais poderosas Da Bíblia Sagrada. Quando falamos da ressurreição de Jesus, estamos falando Do cumprimento de uma das maiores promessas de Deus Feita à humanidade. Jesus é O Cordeiro de Deus Que fora Sacrificado em nosso lugar Para perdão Remissão Como fora No Antigo Testamento Para expiação dos nossos pecados Jesus Segundo a profecia de Isaías Levou sobre si As nossas transgressões Ele foi ferido E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pela sua pisadura Nós fomos Sarados Se nós estamos aqui Se eu e você estamos aqui É com a certeza e o entendimento Que por causa da cruz de Cristo Hoje eu e você temos liberdade Hoje eu e você temos livre acesso Para entrar na presença de Deus Por causa de Jesus Paulo disse que nenhuma condenação há Para quem está em Cristo Jesus E as coisas velhas já se passaram E eis que tudo Se fez Novo Quando eu olho para a cruz Eu vejo a maior vitória Da igreja Quando eu olho para a cruz Eu vejo a maior vitória Da humanidade Quando eu olho para a cruz Eu vejo a maior vitória Do povo de Deus Renan, por quê? Porque foi na cruz Do Calvário Que Jesus Cristo Nos deu o poder De pisarmos Na cabeça De serpentes E escorpiões E Paulo diz Em breve O Deus de paz Esmagará A Satanás Debaixo Dos pés Da igreja Jesus Nos deu este poder A cruz Nos dá Este poder O sangue De Jesus Nos purifica De todo o pecado Você crê nisso Diga glória A Deus Jesus Ele foi crucificado Para cumprimento De um propósito Fazia parte Deste propósito Quem é que não se lembra Da madrugada De dor Da madrugada De agonia Que Jesus passa No Getsemane Horas Antes De Jesus Ser crucificado Na cruz Do Calvário Pela minha E pela sua vida E todo o caminho Que Jesus traçou Do mundo Do Getsemane Até a via dolorosa E da via dolorosa Até a consumação Do Calvário Este caminho Este trajeto Trilhado por Jesus Foi um trajeto Que marca A minha vida Que mexe Com a minha fé Renan por quê? Porque Jesus tinha tudo Para desistir Jesus ele viu a mim Jesus ele viu a você E ele tinha tudo Para ter desistido Só que Jesus Ao invés de desistir Jesus assumiu A minha responsabilidade Ele assumiu A minha E a sua culpa E aqui entra Uma palavra de Deus Para o teu coração Essa madrugada Você está proibido Você está proibido De desistir Deus não desistiu De você Jesus tinha tantos motivos Para ter desistido De mim Jesus tinha tantos motivos Para ter desistido De você Mas Jesus não Desistiu De mim Mas Jesus não Desistiu De você Você pode profetizar Isso para duas Ou três pessoas Diga para ele Diga para ela Senhor Não desista Deus não desistiu De você Diga para ele Diga para ela Não desista Deus não desistiu De você Pastor Por que o senhor Disse Que a maior vitória Da igreja Está na cruz do calvário Por que o senhor Disse Que a maior vitória Da humanidade Está na cruz do calvário Porque Jesus Ele não Conheceu a morte Você pode falar Isso para duas Ou três pessoas Diga Senhor Jesus não Conheceu a morte Diga mais uma vez Diga mais uma vez Diga Jesus Não conheceu a morte Existem pessoas Que pensam Que o sistema religioso Matou Jesus Que o sinédrio Matou Jesus Que Roma Matou Jesus Que Pilatos Matou Jesus Só que eu preciso Te lembrar De uma coisa Ninguém matou A Jesus Jesus disse Ninguém tira A minha vida Eu a dou Eu Alguém ali já ficou De pé Eu vou repetir Jesus disse Ninguém tira A minha vida Mas eu A dou Por vocês Pastor E qual é a prova De que não Mataram Jesus Mas Jesus Que sacrificou A sua própria vida Pela minha E pela tua vida A prova disso É que quando você Olha na cruz do calvário Quando Jesus Brada e diz Está consumado A Bíblia diz Que ele expirou E antes Que ele expirasse Ele levanta A voz aos céus E diz Pai Na tua mão Na tua mão Eu entrego Alguém ali levantou A mão Vou repetir Pai Na tuas mãos Eu entrego O meu espírito Eu estou dizendo Que quando a morte Chegou nos pés Da cruz E pensou Eu vou levar Mais um Como eu levei Milhares Jesus disse Alto lá Na tua mão Não Pai Na tua mão Eu entrego Eu vou liberar Isso aqui Para quem tem glória Eu vou liberar Isso aqui Para quem tem glória A morte Teve que parar Na cruz do calvário E eu vou liberar Para quem tem glória A morte Levou o rei do pop Michael Jackson A morte Levou o rei Do reggae Bob Marley A morte Levou o rei Do baião Luiz Gonzaga A morte Levou o rei Do rock Elvis Preles A morte Levou o rei Do futebol Pelé Mas quando chegou Na cruz do calvário Jesus disse Na tua mão Não Na tua mão Não Pai Na tuas mãos Eu entrego O meu espírito Pai Na tuas mãos Eu entrego O meu espírito Alguém já deu glória Aqui Alguém já deu glória Ali Eu vim como boca De Deus Para dizer para alguém Hoje a morte Para na tua casa Hoje a morte Para na tua família Hoje a morte Para diante de alguém Da tua casa Só quem crê Abre a boca Faz o barulho Que o diabo não gosta Ai meu Deus do céu Pastor Por que Simples Porque Jesus Não conhecera A morte Pelo contrário Ao terceiro dia Cata a mão de um vaso Que está do teu lado Aí Cata a mão de um vaso Que está do teu lado Aí Diga assim Ao terceiro dia Não Não saculeja ele Diga Ao terceiro dia A pedra do túmulo Foi removida Eu não sei quem vai pegar Jesus foi lá Do inferno Jesus foi no inferno Tomou a chave da morte E da sepultura Ressuscitou Mostrando Que nem a morte Foi capaz De parar O Deus Eu não sei quem vai pegar Segura Primeiro Coríntios Capítulo 15 Versículo 51 Eu vou provar Que a morte Não pode parar Jesus Paulo diz Eis que vos diga um mistério Nem todos morreremos Mas todos Seremos Arrebatados Não abrir E fechar de olhos Ante ao som Da última trombeta Porque a trombeta Soará E os mortos Ressuscitarão Primeiro E nós os vivos Seremos Arrebatados Porque convém Que isto que é mortal Se revista Da imortalidade E isto que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade E quando isto que é mortal Se reviste Da imortalidade E isto que é corruptível Se reviste Da incorruptibilidade Então cumprir-se-á A palavra que foi dita Tragada 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 Foi a morte Da vitória Paulo diz Ó morte Onde está o teu agrilhão? Ó inferno Aonde está a tua força? Ele responde O agrilhão da morte É o pecado E a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá A vitória Graças a Deus Que nos dá A vitória Cata a mão Cata a mão de um vaso aí Cata a mão de um vaso Esse lugar vai tremer Marcinho Cata a mão de um vaso Dá um saculejo nele aí E diz assim ó Pergunta pra ele Pergunta pra ele Diga Ó morte Aonde está o agrilhão? Aonde está o agrilhão? Pergunta Diga ó inferno Aonde está a tua força? Aí vem O apóstolo João Em Apocalipse Capítulo de número 1 E ele diz Não temas Não temas Porque eis aqui Eu fui morto Mas estou vivo Para todo sempre E tenho na mão A chave da morte E da sepultura Eu tenho na mão A chave da morte E da sepultura Olha pra três aí E diga a tua vitória Fala pra três aí E diga a tua vitória Está na palma Da mão de Jesus Fala pra ele A tua vitória Está na palma Da mão de Jesus Ele não conheceu A morte Mas a morte Teve que se sujeitar Remanagashurianarabia Aí entra o texto Que eu li Quando Maria Chegou no sepulcro A pedra Estava removida Grita no ouvido De três crentes Aí diga A pedra Estava removida Aí eu vou profetizar Eu vou profetizar Eu não sei Qual foi a pedra Que colocaram Na sepultura Pra enterrar O teu sonho Pra enterrar A tua chamada Pra enterrar O teu projeto Eu não sei Qual foi a pedra Que colocaram Pra impedir A tua vitória Mas o céu Toma a minha boca Nessa vigília É pra dizer Pra dizer pra alguém A pedra Que te limitava Está sendo arrancada Esta madrugada A pedra foi removida A pedra foi removida Agora recebem Agora recebam Quando Maria olhou E viu o túmulo E viu o túmulo vazio Ela corre E vai chamar Os discípulos E quando os discípulos Vieram Pedro e João A Bíblia diz que eles vieram Em alta velocidade E quando Pedro entra E quando Pedro entra Dentro do sepulcro A Bíblia diz que eles viram O lençol dobrado O túmulo vazio Os lençóis ao chão O lenço dobrado E a Bíblia diz que ele creu Fala pra alguém Pede você Diga Ele creu Diga Diga Ele creu Ele creu A Bíblia diz que Quando os discípulos Se retiram Maria permaneceu Do lado de fora Chorando Quando ela Tá escrito Quando ela se abaixou Pra ver o sepulcro A história muda A Bíblia diz que ela viu Dois anjos Quantos anjos? Quantos anjos? Dois anjos Dois anjos E pega o detalhe Um sentado A cabeceira E o outro sentado Aos pés Oh glória Calabaxuiana E ó O texto diz assim ó E eles estavam Vestidos de branco Eu não sei quem vai pegar Ela não só Tá vendo anjos Mas eles estão Caracterizados De anjos Porque a Bíblia Fala da aparição De muitos anjos E tem anjos E tem anjos que aparecem Em diversas formas Só que aqui Eles estão caracterizados Como Dois anjos Vestidos de branco Um sentado na ponta E o outro sentado na ponta E o outro sentado na outra Mas o lugar que vai tremer E o outro sentado na ponta Só que ela está tão desesperada Lá vai Ela está tão desesperada Que ela está vendo anjos Vestidos de branco Mas ela não reconheceu Que eram anjos Lá vai Tem gente que já está diante Do sobrenatural Aí eu vou repetir Tem gente que já está diante Do sobrenatural Só que ainda não discerniu O que é natural Do que é sobrenatural Só que enquanto eu estou pregando Deus falou para mim Eu vou dar discernimento espiritual Para a minha igreja Já tem alguém pegando lá atrás Deus falou para mim Eu vou dar discernimento espiritual Para os meus vasos Porque chega o tempo De discernir O que é de Deus E o que não é O que é natural E o que não é Varão me guarda Não permita que a tua crise Não permita que a tua dor Não permita que o teu desespero Não permita que o teu sofrimento Feche a tua visão Para o sobrenatural Marcinho Eu não sei Mas de repente Ela está achando que é Pedro e João Só que Pedro e João Já tinha saído Quando ela abaixa Ela está vendo dois anjos Vestidos de branco E eu vou falar O problema Não está nos anjos O problema está na ótica espiritual dela Eu vou repetir Coloca retorno para mim aqui Eu vou repetir O problema não está na visão O problema não está nos anjos O problema está na visão espiritual dela Por quê? Ela não reconheceu Anjo Vestido de branco E a prova do que eu estou falando É que quando ela se vira Quem está atrás dela em pé? Jesus Ah irmão Se tu não pegar isso aqui Eu vou parar agora Se ela Irmão Se ela viu anjo Vestido de branco E não reconhece Imagine Jesus Vestido de jardineiro Lá vai Se tem gente Que está diante do óbvio E não consegue entender Não consegue entender Não consegue reconhecer Não consegue discernir Que dirá Diante dos mistérios de Deus Deus me trouxe aqui hoje Para dizer Eu vou abrir A tua visão espiritual Esta madrugada Esta madrugada Deus vai abrir A tua visão espiritual Aqui esta madrugada Ai Jesus Me guarda Eu provo Ela vê anjo Vestido de branco Mas não reconhece Ai Jesus Está atrás dela E quando ela se vira Ela vê Jesus Só que está aqui Está escrito E não Reconheceu Que era Jesus Porque Pensava Que fosse O jardineiro Ai Jesus diz Mulher Por que choras? Ela diz Porque levaram Meu senhor Aí ela ainda acusa Jesus de ter levado Ele mesmo Se foi tu Que o levou Diga-me onde O pusestes E eu te levarei Aí quando Jesus Percebeu Que ela não havia Reconhecido Está no texto Jesus chama ela Pelo nome Jesus chama ela Pelo nome Irmão Samuel Max Quando Jesus Chama ela pelo nome Jesus não precisou Dizer mais nada Está no texto Jesus só chamou Ela pelo nome Maria Quando Jesus Chamou ela pelo nome Ela entendeu Peraí Essa voz Eu conheço Esse jeito De falar comigo Eu conheço Esse dom Eu conheço Aí ela se joga No pé de Jesus E diz Mestre Está preparado aí? Nada na Bíblia Está por acaso Renan Por quê? Porque ela viu Dois anjos Quantos anjos? Vestidos de branco Assentado Um na ponta E o outro Na outra Um na ponta E o outro E detalhe Ela não só viu Ela falou com os anjos Por quê? Porque além De ela ver O sobrenatural Marcinho Ela está se comunicando Com o sobrenatural Ela disse Os anjos perguntaram Por que choras? Ela disse Por que levaram Meu Senhor? E eu não sei aonde Ela está vendo o anjo Mas ela não reconhece Que é anjo Ela está falando Com o anjo Mas ela não reconhece Que é anjo Eu vou dizer O que foi Que aconteceu aqui Por que é que ela viu Dois anjos Vestidos de branco Um na ponta E o outro Na outra Ei Nada na Bíblia Está por acaso Nada na Bíblia Está Simplesmente Por estar Tudo tem um propósito E há uma revelação De Deus Para cada propósito Que está dentro Da Bíblia Quando ela viu Dois anjos Um na ponta E o outro na outra Eu não sei quem vai pegar O lugar Aonde colocaram O corpo de Jesus Era uma espécie De cama de pedra Era uma pedra Retangular E nessa pedra Retangular Maria viu Um anjo na ponta E um anjo na outra Um anjo na ponta E um anjo na outra Pastor O que que é isso? Eu não sei se você vai pegar Ela está diante Da representação Do propiciatório Eu vou repetir Ela está diante Da representação Do propiciatório Pastor E o que é o propiciatório? O propiciatório Era a tampa Da arca da aliança A arca da aliança Era um caixote De madeira Segura glória A arca da aliança Era um caixote De madeira Retangular E a tampa da arca Era esculpida Do ouro Um querubim De frente Para o outro Um querubim Na ponta E outro querubim Na outra Um querubim Na ponta E outro querubim Na outra E no meio E no meio Dos querubim Uma faculha Da glória De Deus Chamada De Shekinah A tampa Do propiciatório Quando ela Viu Dois anjos Numa ponta Dois anjos Na outra Aqui está A resposta Lá vai Aqui está A resposta Que arqueólogo Não sabe responder Teólogo Não sabe responder Cientista Não sabe responder Pesquisador Não sabe responder Nem no filme Do Indiana Jones Souberam responder O que? Aonde está O paradeiro Da arca A arca sumiu Quando Nebussaradã Invadiu Jerusalém E queimou A casa de Deus Queimou a cidade Queimou o templo A arca Desapareceu Ninguém sabe O paradeiro Da arca Mas quando Maria Quando Maria Olhou para dentro Do sepulcro Olha a presença Olha a presença Olha a presença Olha a presença Jesus Esse lugar Vai explodir Esse lugar Pastor E o que prova Que a arca Ou a representação Do propiciatório Estava dentro Do sepulcro Por quê? Porque para ser O propiciatório Tem que ter Dois anjos Um na ponta E outro na outra Mas está faltando Um detalhe Qual? A presença Aí o texto É assim E quando ela Se virou Ela viu Jesus Em pé Pastor Por quê? Porque a presença De Deus Não está mais Num caixote De madeira A presença De Deus Não está mais Em uma tampa De um caixote De madeira A presença De Deus Já havia Se manifestado E quando ela achou Que ele havia morrido Ao terceiro dia A presença A presença A presença A presença Ressuscita Jesus disse Maria Ela disse Mestre Por quê? Porque ele é A glória Da última casa Seria maior Do que a da primeira A gel Não está falando Do barracão De madeira Quando a gel Diz Que a glória Da última casa Seria maior Que a da primeira Ele não está falando Da arde Da aliança Quando a gel Diz A glória Da última casa Será maior Que a da primeira Ele está falando De Jesus De Nazaré Ele vai se assentar Na primeira glória Ele veio Em uma manjedoura Na primeira glória Ele veio Entro de uma manjedoura Na segunda glória Ele vai se assentar À direita de Deus O lavacão da lábia Na primeira glória Ele veio sentado No jumentinho Entrando em Jerusalém Na segunda glória Ele vem sentado No cavalo branco E na sua coxa Está escrito Rei dos reis Na primeira glória Ele veio Como servo de Deus Na segunda glória Ele vem Como sumo Sacerdote Da igreja Na primeira glória Crucificaram ele Mataram ele Venderam ele Traíram ele Mas na segunda glória Ele vem Ressurreto Pisando na cabeça Da santo peixe E ele está Aqui 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 Só quem crê Só quem crê Abre a boca Abre a boca E comece a glória Agora Vamos Segura da mão De alguém Agora Segura da mão De alguém Bota esse crente De pé Bota esse crente De pé Fica De pé A glória Da última casa Vai se manifestar Aqui Agora Pega Pega da mão De quem está ligado Se ele tiver desligado Larga a mão dele Se ela tiver desligada Larga a mão dele Pega da mão De quem está ligado Agora Rápido Pega da mão De quem está ligado Porque vai passar Vai passar Revolvo De mão pra mão Agora Vai passar Poder de mão Pra mão Agora Quando eu contar Até três A glória De Deus Vai tomar Essa casa Aonde tiver Alguém Que crê No Jesus Ressurreto Na glória Da última casa Aonde tiver Enfermidades Vai cair Por terra Agora Aonde tiver Maldições Vai ser quebrada Agora Aonde tiver Espíritos contrários Vão ser repreendidos Da tua vida Da tua casa Da tua família João disse Eu batizo com água Mas ele vos batizará Com fogo Ele vos batizará Com fogo Ele vos Pega da mão Pega da mão Ai, 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 ai Eu digo A nossa vitória Está na cruz do calvário Eu digo Dois O diabo perdeu E a vitória É nossa Dois e meio Jesus está colocando Autoridade Nos teus pés Para pisar Na cabeça De serpentes E escorpiões Dois e cinquenta Eu vou te encher Do Espírito Santo Agora Eu digo Três Passa 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 Olha aí Minha filha Chega